Cuida que hoje é 12 de setembro de 2020 Vou dar uma voltinha aqui ainda, o tempo abriu Trouxe o bichinho para dar uma voltinha aqui Pena que é bom que é nada, só o matagal e o zanu cantando A bocolinha do surto tem não, sumiu, só o biquinho de lata passando A bocolinha do surto tem não, só o biquinho de lata passando Não, só o biquinho de lata passando Não, só o biquinho de lata passando